e meu bem eu montei toda essa estrutura aqui para a gente assistir os jogos aqui fora com som de qualidade só tem um problema que que você fez meu filho eu não fiz nada que que tá faltando aqui para gente assistir sim tem um problema não o que fala logo vai entrar liga a tv não eu não eu não eu não fiz nada não fui eu não eu sei sei que é da minha sogra que acho que eu tô nervoso porque aconteceu alguma coisa e agora não tá dando nem tela antes tava dando um monte de linha aqui branca o link é chato demais quando ele quer uma coisa vai para dentro eu não vou pegar porque tu tá latindo não tu não ganha as coisas assim vai pode ir não 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 vai fui lá peguei eu prometi ter que tava no concerto e a TV que tava boazinha hoje de manhã tava funcionando deu ruim agora que eu vou ter que fazer eu tenho que levar ela lá na loja que eu consertei o home títico que o cara também conserta TV vou levar lá para ele fazer um orçamento eu tô falando sério eu tô falando sério é vai ter que dar outra minha mãe não é dela televisão mas também tá nos Estados Unidos estragou aqui em casa a minha televisão é dela deixou aqui para cuidar eu vou dar para TV para ela nos Estados Unidos quando ela voltar para o Brasil tem que eu vou olhar nas câmeras para ver se alguém não vê que se foi alguém foi o novo a TV lá do meu escritório tá com a marca desse tamanho no meio da tela que eu não tava batendo o como é que é o nome daquele negócio ali da piscina aquele canudo aquele é pegou espaguetes não sei o que que aconteceu aqui porque tu não ri de nervosa mas eu tô rindo agora agora vou ter que pegar lá do escritório botar os pezinhos nela que ela tava na parede e botar ali para gente assistir e vou levar isso aqui para o cara se ficar muito caro não compensa aí compra outra eu conto mandar um áudio aqui para eu eu vou falar com você vamos ver quem ela vai acreditar eu tava preparando isso aqui tudo para assistir o jogo da Argentina hoje velho não tô enganando como é que eu vou enganar pô mexe lá tu não viu não porque ontem quem não se ligou ela fui eu não hoje ela hoje ela tava funcionando hoje ela ela tava ligado aí sei lá tava ligado ontem que ela tá confundindo as boas ele tá ele é doido então eu sou doido a Bruna disse que vai me acusar com a minha sogra eu não vou deixar porque eu não fiz nada queria se uma pessoa pega que ela tá funcionando carrega ele leva lá para fora liga ela estrada que você que estragou a televisão sabe sabe mas eu não fiz nada ela vai atender em nome de Jesus não vai entender não não vai você vai dar outro para ela meu bem não mas lá nos Estados Unidos a gente acha na rua é bem melhor que essa eu vou contar para ela sim eu tenho contato dela eu posso mandar mensagem quando eu quiser para ela sogrinha a Bruna a Bruna estragou a sua TV ela estragou pode pedir para outra eu vou levar lá agora no cara não é válido eu arrumar TV bem estragou então o cara arruma e ela volta a ser como era antes não pode voltar aí a gente comprou não mexi porque esse gente ele vai colocar bem aí no vídeo para vocês lembra quando ele vai consertar televisão acho que já era eu acho que não tem mais conserto Olha isso velho velho tava todo mundo em casa pergunta para todo mundo pô ó eu cheguei liguei a VAP testei a VAP tá funcionando aquela VAP que você deu um probleminha você já comprou outra eu fui lá e consertei foi cento e poucos reais já tá funcionando a gente tem duas VAP eu vou vender um o homem também que tava estragado arrumei coloquei ali aí beleza montei tudo ali e peguei a TV aqui e coloquei ali quando eu botei na tomada já não deu tela aí eu peguei ela de lá e trouxe para cá porque eu pensei assim pode ser a tomada que eu tô usando não sei ela é bivolt certeza sim ó espera você vai ver ó vai começar a aparecer umas linhas assim ó ela tá ligada conforme o tempo vai tá passando vai aparecendo umas linhas bem clarinha assim ó igual a TV Nossa aqui deu ruim ó tá vendo que merda hein estragou mas não tem o que fazer né não está com televisão de propósito boa 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 é isso aí eu quero querendo sair aqui da aplicação Oi sogra E aí aconteceu um acidente no bem conta que eu não consigo você pode falar o Lucas estragou a eu vou levar ela para arrumar já já parece que é um problema na televisão sabe porque não foi que apertou a tela tá dando uma machona branca assim e o valor sentimental que foi o que tem para o senhor é isso isso é muito isso isso não é só falta 10 minutos para começar um jogo que eu quero assistir então eu vou tirar minha TV daqui colocar ali vou assistir o jogo aí depois terminar o jogo eu levo a outra para o concerto aí eu coloco essa lá e não liga também não vai fazer isso comigo pelo amor de Deus e o que é meus amigos azedo a mandioca o cara só bateu o olho ele já falou olha isso aqui provavelmente foi o display se você quiser consertar vai ter que trocar o display né comprar um display novo e o preço do display é praticamente o preço da TV nova mas aí ele falou que vai abrir para confirmar e vai me ligar se for o display eu nem vou buscar vou deixar lá mesmo e aí eu compro outra né para a mãe da bunda não fui eu não fiz nada mas como eu tava mexendo para TV é comigo mesmo agora eu vou tentar fazer uma doideira tá vendo aquela antena ali ó aquela antena deixa a televisão limpinha para agora a gente assistir os jogos quando a gente tenta assistir pelo aplicativo fica travando não sei por que não sei se a internet aqui de casa não sei se é problema no aplicativo então vou tentar puxar aquele cabo de onde ele sai que ele sai lá na sala de televisão para lá como que eu vou fazer isso ele tinha que sair lá tinha que sair lá fora eu vou subir lá na casa e vou começar a puxar esse fio aqui ó para ver se eu consigo arrancar lá em cima se eu conseguir arrancar lá em cima aí eu jogo ele para lá porque os os próximos jogos a gente vai assistir tudo lá fora com o Homem dita explodir no ouvido estourando os neurônios vamos ver se eu consigo puxar ele lá de cima eu acho que eu não vou conseguir tirar o chinelo aqui para não escorregar eita cara quase que eu atravesso o telhado caiu lá na cozinha aquela antena ali ó aí eu vou tentar puxar aquele cabo lá mas não vai dar certo esse cabo vai ficar preso no meio do caminho não vai sair qualquer coisa eu arranco a antena daqui leva ela lá para baixo e aí eu só arrumo um cabo desse pequeno conecto nela e quando é que na TV em vez de arrancar esse fio daqui porque eu acho que não vou conseguir ver eu vou quebrar esse troço aqui ó vou quebrar isso aqui que a gente já ia tirar isso aqui mesmo nem era para ter essa antena aqui eu vou quebrar e leva a antena com um ferro tudo lá para baixo quase é o cajado da Vitória agora a gente vem aqui corta esse cabo aqui ó e pronto e agora a gente já tem o cabo a conectar uma ponta já tá pronta vamos arrumar só a outra e eu acho que vai pegar até o canal do boi deixa eu dar churrasqueiro e achou três eu tenho que arrumar um lugar para por essa antena como é que tá tá feio demais por causa de churrasco aqui como é que vai deixar assim aí ó aí resolvido o problema vamos assistir o jogo é aqui ó teve um união e aí